Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Red Bull Bragantino por 2x1 com dois golaços de Eduardo, duas assistências belíssimas de Tiquinho Soares na noite de ontem no estádio Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Fogão agora tem 23 pontos, um a menos que Flamengo e Bahia e está na terceira posição na competição nacional. O Botafogo passou o Palmeiras que perdeu o feio para o Fortaleza por 3x0. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo, falo também sobre parte física, algo muito importante para todas as equipes que disputam a competição nacional. Pois é galera, o Botafogo entrou em campo com o John no gol, Damien Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga e o Marçal retornando à lateral esquerda. Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê, Eduardo e Tiquinho Soares. Aquele 4-4-2 em duas linhas de quatro, entendendo que não poderíamos dar brechas para o adversário pelos lados do campo, porque o Red Bull Bragantino explora muito as extremidades. Acontece que o técnico Pedro Caixinha modificou a estrutura tática do Red Bull Bragantino. Um time que vinha jogando no 4-3-3 em todas as partidas, inclusive contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Atlético Mineiro em Bragança, ontem jogou com três zagueiros, fazendo em vários momentos linha de cinco para tentar bloquear as ações ofensivas do Botafogo. O técnico do Bragantino tirou um meio campista, colocou mais um zagueiro, trouxe o Vitinho da extrema esquerda para atuar como um ala direita, no mesmo lado do Elinho, que atua como um extremo pela direita. Em muitos momentos o Elinho também flutuando mais por dentro, para que o Vitinho pudesse passar. Então o Caixinha tentou surpreender o Arthur Jorge. E era um jogo difícil, equilibrado e estudado. O Botafogo, com as duas linhas de quatro, foi tentar marcar alto. E até certo ponto conseguiu, porque o Bragantino buscou um lançamento mais longo. E o Bastos veio na cobertura pelo lado esquerdo, conseguiu o corte parcial. Com o Marçal voltando, o Botafogo com alguns desfalques, um desendrosamento natural. O Borbas, centroavante, que substituiu o Eduardo Sacha, conseguiu recuperar a bola pelo lado direito do ataque do Bragantino. E o Vitinho estava por ali, o Elinho estava por ali. A equipe adversária tinha muita qualidade naquele momento, pelo lado direito. E o Botafogo desestruturado, porque a bola não saiu após o corte do Bastos. Então o Alter cobria o Bastos e o Danilo fazia o papel de um zagueiro, com o Damien Soares tentando fechar. Passe por dentro, pegando a nossa defesa. Desestruturada, desprevenida. Qualidade do Lucas Evangelista, que recebeu e tirou na saída do goleiro John. 1x0 para o Bragantino. Mas o Botafogo não fazia um jogo ruim. E trabalhou a bola. O Bragantino vinha tendo mais posse de bola que todos os adversários. Só teve menos posse que o Juventude, porque teve um jogador expulso. Então, ficou se segurando e venceu a equipe de Caxias do Sul, em Bragança, mesmo com um jogador a menos. Mas contra Palmeiras, 59% de posse de bola do Bragantino dentro do Allianz Parque. Contra o Atlético Mineiro, 55% de posse de bola do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. E o Botafogo, no primeiro tempo, teve 57% de posse de bola contra 43% do Red Bull Bragantino. Só que mérito do Pedro Caixinha, que organizou muito bem a defesa. Então, o Botafogo circulava a bola, tentava buscar os espaços. Estava difícil. Por isso, aquilo que eu falei ontem, no pré-jogo, nem teve tanta possibilidade de acontecer. Porque o Botafogo não encontrava o espaço nos funis, entre, por exemplo, o Luan Cândido e o Juninho Capixaba. Entre o Zagueiro pela direita e o Ala pelo lado direito, linha de 5. Esse espaço fica muito pequeno. E o Botafogo também não conseguia a bola longa. O Junior Santos não estava em campo. E quando o Glorioso tentava, essa bola fechava um pouquinho. Ou alguém, como foi o caso do Luiz Henrique, entrava em impedimento. Com o Botafogo circulando a bola do Marçal, passando pelo Eduardo, chegando ao Damien Soares, o lateral uruguaio fez um cruzamento para a área. E o Eduardo, povoando a região como o segundo atacante, o Tiquinho Soares, atrapalharam a defesa do Bragantino, que cortou parcialmente. O Tietê brigou muito bem pela bola na entrada da área. A pelota sobrou para o Tiquinho Soares, que é masterclass. Galera, joga muito. Pivô, passe para o Eduardo, que levou para a perna direita e tirou muito bem do goleiro Lucão, do Red Bull Bragantino. Um a um, e o Botafogo bem no jogo. Só que pouco depois, um lançamento longo. Botafogo dormiu, o John não saiu tão bem, ele foi fundamental na vitória. Daqui a pouco falo sobre participações importantes e impressionantes, mas naquele momento, no primeiro tempo, ele não saiu tão bem. Quase que o Bragantino fez o gol sem goleiro, mas o Bastos salvou na última hora. Um a um, fim do primeiro tempo. Um jogo muito equilibrado, com o Botafogo buscando também. Tivemos mais uma chance na bola aérea, infelizmente o Danilo Barbosa não conseguiu cabecear da melhor maneira. Interessante que vendo o jogo de cima, deu para perceber que em alguns momentos o Botafogo fazia o 4-3-3, que também falei ontem aqui no canal. Dois laterais, dois zagueiros e alinhados no meio campo. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Alinhados mais à frente, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Eduardo. Só que na maior parte do tempo, duas linhas de 4 e o Eduardo mais adiantado com o Tiquinho Soares. O Bastos, zagueiro do Botafogo, se machucou no final do primeiro tempo, galera. E saiu. O Marçal foi para a zaga na segunda etapa. Ele que já jogava bem na lateral esquerda. E o Cuiabano entrou na lateral. Então, no segundo tempo, o Botafogo, que já tinha muitos desfalques, foi a campo com o John no gol, Damien Soares, Salter, Marçal e Cuiabano. Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê, Eduardo e Tiquinho Soares. Jogo equilibrado, mas o Botafogo tentando ser mais ofensivo e mais efetivo. Até que rolou uma falta um pouco à frente da linha do meio campo, mas pelo lado direito. O Marlon Freitas foi peixe picaz. Bateu rapidamente para o Damien Soares, que estava aberto. Mas o Marlon não ficou parado. Ele se projetou. Como o Botafogo não tinha o espaço nos funis para atrapalhar a vida da defesa do Red Bull Bragantino e não estava conseguindo com a bola longa, utilizando o fato do adversário jogar também com a linha alta, o Glorioso fez o gol utilizando apoios. Marlon Freitas deu o passe para o Damien Soares, se projetou e, por isso, o Damien encontrou um ótimo passe para o Eduardo, que fez um primeiro pivô, marcado de costas para o adversário, dando de primeira para o Marlon, que encontrou muito bem o Tiquinho Soares na entrada da área. Aí o Tiquinho deu aula. Parou a bola utilizando a parte interna do pé. Não é exatamente simples. Saiu do caminho para que o Eduardo pudesse tirar com a canhota, com uma curva maravilhosa. O Eduardo bateu na bola com a perna esquerda, colocou curva e, um pouquinho antes dela entrar, ele já saiu comemorando, porque sabia o endereço 2x1 Botafogo. O Glorioso conseguiu a virada. E o Red Bull Bragantino, poucos minutos depois, fez três trocas. Eles já tinham voltado com uma troca no intervalo, mas com a estrutura mantida. E depois, com 12 minutos no segundo tempo, três trocas. E aí o Caixinha colocou um lateral direito, tirou um zagueiro, saiu do 3-4-3, partiu para o 4-3-3. Novamente, como a equipe de Bragança Paulista jogava anteriormente. Uma linha de 4, 3 no meio campo. Dois pontas, o Vitinho foi para o lado esquerdo trabalhar como um extremo novamente. E um centroavante. O Bragantino tentou pressionar no primeiro momento. Teve uma hora que o Botafogo conseguiu ficar um pouco mais com a bola e teria até a possibilidade, se fosse mais incisivo no último terço, de fazer o terceiro gol. Mas o Botafogo não fez. E isso vai dando confiança para o adversário, que busca o empate. O Red Bull Bragantino tenta jogar em qualquer campo. Isso é um mérito da equipe do Estado de São Paulo. Pois bem, o Botafogo começou a cansar. E galera, aqui não é um problema crônico do Botafogo. O Glorioso está num campeonato muito difícil, com jogos de 3 em 3 dias, e muito desfalcado. Ontem, o Flamengo perdeu para o Juventude por 2x1 de virada em Caxias do Sul. Lá é sempre muito difícil. E o Tite falou sobre a parte física e o desgaste dos atletas. E o Flamengo perdeu recentemente jogadores por problemas musculares. Eu vi praticamente o segundo tempo inteiro do jogo do Palmeiras, um amasso do Fortaleza, 3x0. E após a partida, o Abel Ferreira falou sobre o desgaste físico do Palmeiras. O time está sentindo. Se o Botafogo teve que colocar o Marçal na zaga, o Palmeiras teve que promover a estreia de um zagueiro da base de 18 anos, porque o Murilo saiu sentindo no segundo tempo. O Palmeiras sentiu muito o jogo. O Palmeiras não conseguia se colocar em campo. É um campeonato muito complicado. Então não é só o Botafogo que sofre com a parte física. É uma maratona. Sábado tem de novo. Depois de amanhã, o Botafogo vai enfrentar o Vasco em São Januário. Casa do adversário, o Botafogo jogou no Rio. O Vasco volta da Bahia, onde foi prejudicado pela arbitragem. Eu falo prejudicado também porque o Botafogo também foi. O Bahia empatava em casa com o Vasco 1x1. Uma expulsão ridícula. Completamente equivocada. O Vasco ficou com 1x1. O Bahia fez 2x1. Está um ponto à frente do Botafogo agora. E o Cruz Maltino jogou com 1x1. E volta de viagem. E é uma viagem longa. O fato é que as duas equipes devem sentir fisicamente no sábado que o Botafogo consiga passar por cima disso. e vencer o rival também. Então essa condição física é muito complicada. O Caixinha falou que entendia que na reta final o Bragantino iria para cima do Botafogo e que o Glorioso não teria a condição física de suportar. Mas suportou. E pelos desfalques, vou citar aqui só alguns, Barbosa, suspenso, Gregory, suspenso, importantíssimo, certamente teria entrado no jogo de ontem. Romero, certamente teria entrado também, suspenso. Júnior Santos tratando a coxa, ele que poderia ser um escape ótimo para quando o Botafogo estivesse vencendo ontem em velocidade um jogo com as características dele. Fora também ontem, olha quantos jogadores importantes. Savarino com a seleção da Venezuela, que inclusive venceu ontem o México por 1x0. Isso classificou para as quartas de final da Copa América. Então o Botafogo começou a não ter o escape. O Tietê fazendo muito bem o corredor pela esquerda no segundo tempo, muito mais para marcar. E ele foi importantíssimo. O Luiz Henrique aberto pela direita, sentindo a parte física. Lembremos que o Luiz Henrique estava com o Edema na panturrilha há poucos dias. O Eduardo sentindo cansaço também. O Tiquinho sustentando, o tentando sustentar lá na frente. O Tiquinho que ganhou nove duelos, jogou muito ontem, deu duas assistências, mas não tem como ele sustentar e o time não sair. Porque o time estava sentindo as dificuldades físicas também do jogo. E o Arthur Jorge não confiou muito no banco ontem. Ele colocou o Marçal na zaga e levou o Cuiabano para a lateral esquerda no intervalo. Fabi, por que o Luiz Segovia, que a zagueira estava no banco, não joga? Qual o problema? Gente, eu não posso criticar o que eu não vejo. Não estou vendo os treinamentos. Eu, particularmente, fui um entusiasta da chegada do Luiz Segovia ao Botafogo. Eu gosto dele como jogador, principalmente pelo que fez no Independiente Del Valle, do Equador. Mas quem está lá trabalhando todo dia é o Arthur Jorge. Eu não sei o que ele está vendo, o que ele está observando, identificando, no jogo do Luiz Segovia. O Marçal foi muito bem, felizmente, na zaga ontem. Então, eu não posso criticar isso. Eu posso criticar o que eu vejo, como critiquei recentemente as ideias do Arthur Jorge contra o Criciúma, contra o Atlético Paranaense, em algum momento até contra o Grêmio, que o Botafogo venceu, mas já não jogou tão bem. E não estou falando sobre resultados, estou falando sobre organização do time. Ontem, o Botafogo sofreu por vários motivos, mas o time foi organizado sem a bola também. Então, a gente fala do que a gente vê e não tanto do que a gente não vê. Não sei por que o Luiz Segovia não entrou. E no segundo tempo, entraram apenas dois jogadores, Diego Hernandes no lugar do Luiz Henrique, posteriormente, o Patrick de Paula no lugar do Eduardo. O Patrick de Paula entrou bem. Ele conseguiu tocar a bola no momento certo, o Botafogo conseguiu construir jogadas com participação do Patrick de Paula, só não aproveitou no último terço, mas ele conseguiu dar um ritmo ao meio campo, tocar a bola e também ajudou pelo menos no posicionamento da marcação. Então, nós tivemos um Botafogo tentando bloquear o meio campo e escapar com o Diego Hernandes, eventualmente com o Cuiabano pelo lado esquerdo e o Tiquinho fazendo o pivô lá na frente. O Tiquinho foi fundamental no jogo de ontem, segurou muitas bolas difíceis, mas fisicamente, além de tudo que falei da dificuldade do campeonato, o Botafogo não tinha um banco tão robusto, utilizando o termo que a gente fala aqui no canal Fabiano Bandeira, e o técnico Arthur Jorge confiou em três peças e foi com essas três peças apenas até o final em termos de substituição. O Bragantino, um time qualificado, foi para cima, teve um cruzamento e o Vitinho encabeciou, foi uma defesaça do John. Antes disso, teve um passe também e o John saiu muito bem no pé do atacante do Red Bull Bragantino. E um ou outro lance, menos perigoso, há um contra-ataque. O Botafogo tinha uma jogada excelente. O Cuiabano encontrou muito bem o Diego Hernandes livre. Ele avançou, cortou para dentro, poderia ter dado um tapa para tirar do goleiro e colocar a bola no gol, ele chutou para fora, perdeu uma grande oportunidade, o Uruguaio, na sequência o Bragantino veio para cima, o Hernandes tentou fazer a falta, não conseguiu. Então, um passe, chute e o John tirou como um goleiro de futsal. Foi muito bem o John ontem, principalmente no cabeceio do Vitinho. Defesaça, uma defesa espetacular, de fato, impressionante, mas nas principais, se não a principal, do campeonato brasileiro até aqui. Mas, no geral, foi uma ótima vitória do Botafogo. Uma vitória com muita disposição, mais organização do que em jogos anteriores. Ontem foi uma vitória de time que quer ser campeão em algum momento, nem jogando tão bem, mas com organização e disposição. Sempre falo aqui no canal Fabiano Bandeira, tá no elenco, eu conto com o jogador. Em algum momento, ele pode contribuir. Fabiano, eu não conto com o Marçal. Já falei isso aqui no canal Fabiano Bandeira. Em algum momento, ele pode ser importante. E ontem, ele estava bem na lateral e foi ainda melhor na zaga. Fundamental para a vitória do Glorioso. Eu conto com o Eduardo. Falei ontem na redação do Bandeira ao vivo. O Eduardo, jogando como segundo atacante, foi mal nas últimas partidas, mas readquiriu o ritmo. Então, pode ser que hoje, no caso ontem, ele vá muito bem e com o Tiquinho fazendo dupla e foi muito bem. Decisivo para a vitória do Botafogo, mais uma vez, como foi em outros momentos, mesmo em 2024. E o Tiquinho Soares é um absurdo de jogador, craque da pelota, sabe muito bem o que faz. Ontem, mais uma vez, foi importantíssimo na vitória do Glorioso. Beleza, galera? O que tem hoje às 15 horas e 30 minutos ao vivo, redação do Bandeira por aqui. Então, todo mundo presente na nossa live especial. E todo mundo também deixando o like neste vídeo, se inscrevendo no canal, trazendo novos inscritos, porque vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos muito além. Pois o Glorioso é gigante, todo mundo ativando o sininho para ninguém perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos, saudações ao Vinegras, aquele abraço, valeu, fui, Fogo! 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 Fogo!